Olá! Bom, hoje tem mais um aniversariante aí nessa semana, hoje é a Iris, aquela pessoa escondida ali não gosta de aparecer e como nós não vamos fazer nada, porque além de não poder fazer nada de festa a gente está apertadinhos aí, nós vamos ali no mercado comprar alguma coisa para fazer aí uma jantinha então vamos lá no mercado comigo ver os preços? Isso aí tá bom? Ervilha, acho uma ervilha baratinha aí Aonde? É, quero, a quero não tá tão boa, mas eu vou levar ela Já cheguei, minhas comprinhas foram essa aí, gente, olha, deu R$141,00 tá aqui, tá meio molhadinho, mas R$141,00 sem esse bolinho aqui, esse bolinho aqui eu entrei no outro mercado e compramos em outro mercado Então foi só essas coisinhas aí, só bobeirinhas, ó, refrigerante, álcool que eu tava sem, né, eu não fico sem álcool óleo, detergente, água sanitária, azeitona, Iris escolheu aí uns biscoitinhos pra ela, batatinha Comprei esse flé de frango aqui, que por sinal o flé de frango tá caro, achei por R$13,00 Dá mais barato que o mercado ali que no outro dia eu fui comprar e comprei por R$15,00 Ali eu comprei por R$13,00, um frango inteiro que deu aí, ó, R$29,00 Tangerina, cenoura, alho, que comida sem alho não testa, né Um nuggetzinho, farofinha, caldo de quinoa, colorau, maionese, molho de tomate Uma farinha pra fazer farofa Aqui é um leite condensado e um creme de leite pra fazer uma caldinha pra jogar aí nesse bolinho aí pra tapear Um leitinho aí pra deixar na geladeira, então foi só essas compinhas aí, gente Jantinha pronta, assei o franguinho, fiz uma maionesezinha Essa maionesezinha tem batata, cenoura, azeitona e ervilha Aqui é aquela farofinha pronta, eu coloquei num potinho Eu gosto muito de colocar nesses potinhos, que depois é só botar a tampa e botar na geladeira Ai, bem mais prático, né Dá mais hoje que novamente, gente, fiz as coisinhas me arrastando, que comecei a passar mal de novo Ali tá o bolinho que eu só joguei, né, aquele bolinho pronto que eu mostrei Só joguei uma caldinha de chocolate E tenho ali na panela mesmo, que eu não vou botar em vasilha O arroz e o feijão fresquinho que eu fiz Então vamos jantar Olha aí, não teve festa, mas Iris ganhou presentinho, gente Esse presentezinho lindo aqui, essa brusa tie-dye, né É Iris ambrosinhas assim Foi a minha amiga Josiane, minha vizinha querida, que tá passando uma barra aí Tadinha E ela sempre lembra da gente aqui, ela não esquece da gente E ela deu essa brusinha aqui pra Iris e me deu, gente, um creme Olha, eu amo esses cremezinhos aqui da Natura São muito cheirosos Aí ela me deu esse aqui, porque há dois dias atrás eu também fiz aniversário Tadinha, ela não se esqueceu de mim E a Iris também ganhou uma toalhinha de banho, muito boa, né Tava precisando de toalhinha de banho Esse aqui foi da minha mãe E minha mãe também deu um pote de sorvete de chocolate a ela Que legal, né Eu amei a brusa, muito linda Amei tudo, né E no dia do aniversário dela Show exclusivo do grupo preferido Que não sei falar o nome Naionite, naionite, sei lá Vou terminar o meu vídeo aqui Obrigado por você ter assistido aí o meu vídeo Tô aqui, ó, vendo fotos antigas Nem tão antigas assim, né Porque a Iris fez 13 anos hoje Nessas fotos aqui, ó Ela tinha um aninho Vestidinha de branca de neve Olha, um aninho Pra vocês aí que não conheceram a Iris Bebê, né Ela não gosta muito de aparecer Aí tá com a minha mãe Aqui, ó Marcos ainda tinha até cabelo, tá vendo? Cabeludo ainda aí Aqui, gente, a Iris tinha dois meses Como tá aqui Ela, ó, no colo da minha mãe Ela era um bebezão Ela era enorme Continua sendo, né Ela tem 13 anos Mas ela parece Ter mais idades Que ela é bem alta Passou a irmã Aqui A Yasmin e a Iris E ela já passou a irmã Que tem 20 anos, né E aqui sou eu mais novinha Então, gente Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo, tá E até breve E aí E aí